Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje, dando continuidade à obra de Kardec Nós estamos com Heloísa Pires falando sobre Amélie Boudet, sua esposa Heloísa, quem foi Amélie Boudet? Nossa, é um presente você permitir que se fale Amélie Boudet É um presente também para mim ouvir você Como toda mulher, Amélie ficou também nos bastidores Esconderam, durante muito tempo ninguém falava em Amélie Inventaram até que ela era secretária de Kardec Tentaram apagar, mas Amélie é um espírito especial E a mãe da Amélie entendeu que homens e mulheres precisam ser educados Trabalhar e não ficarem fixados apenas, sobretudo as mulheres Na possibilidade de casar E educou Amélie para a vida profissional E para que, se ela quisesse, permanecesse até solteira Qual é o papel de Amélie na vida de Allan Kardec? Ela foi a luz de Kardec, ela foi o braço forte de Kardec Ela amou, os dois se amaram Roque e Jacinto diz que se encontraram, por acaso, numa festa E que ele se encantou com Amélie Nelson, de Madame Kardec, ele diz que Kardec foi procurar Amélie Porque havia lido os livros Naquela época, ela se formou em normal Trabalhava com artes, escreveu vários livros que foram aceitos Fundou um instituto para auxiliar as crianças através da arte também A diminuir dificuldades de aprendizagem Naquela época E quando os dois se encontraram, ele aluno de Pestalozzi Ela também utilizava Pestalozzi Foi um reencontro A Amélie era uma mulher diferente para a sua época? Completamente Ela era forte, ela era lúcida Ela adorava ler Numa época em que até Rousseau disse que a mulher devia só ficar em casa Aprender economia para cuidar da casa Napoleão antes tirava todos os direitos da mulher Nessa época, Amélie Boudet se impôs lá na França Pela coragem, pelo trabalho Ela só se casou com 30 anos Quando 30 anos para casamento era uma velha Ela era 9 anos mais velha que Kardec Imagina o barulho Quando fecharam a escola em que trabalharam juntos Kardec e Amélie se uniram ainda mais para superar a crise O que fizeram para sobreviver? Eles tiveram realmente umas crises econômicas Mas Amélie tinha herança que viria do pai Kardec tinha herança que viria do tio Mas eles eram bons demais Então várias vezes emprestaram dinheiro Depois não receberam O irmão da Amélie precisou Diz Nelson que ela tem um irmão que aparece no testamento do pai E esse irmão antes de receber herança ficou com uma dívida enorme Kardec e Amélie resolveram ajudá-lo com três cheques Deram para o intermediário E o intermediário sumiu com os cheques Aí o intermediário depois de dois anos ia ser preso Kardec e Amélie não deixaram ele ser preso Perdoaram o erro dele E na época mais difícil Kardec trabalhava em três firmas Fazendo o papel de contador Amélie dava aula de artes Kardec também dava aula Os dois trabalhavam intensamente Amélie também participou na vinda do espiritismo à terra E como? Eu tenho impressão Essa é uma ideia minha Deve ser de muitos Que Amélie era também entre os druidas sacerdotisa É, porque a sacerdotisa tinha um papel importante Como os homens, né? O sacerdote e a sacerdotisa Acho que foi o primeiro povo a aceitar a mulher A mulher Como igual Que era a cabeça de Kardec também Então ela era sacerdotisa, ele sacerdote E os dois se uniram para auxiliar a iluminar a terra E conseguiram Quem quiser hoje Encontra o consolador De uma forma fácil Ela era uma mulher religiosa? Tenho a impressão que sim Embora não se comente Eu tenho a impressão Pela bondade Vieram dos séculos Preparados Adoravam a ciência Eram pesquisadores sérios Não eram místicos Aquela coisa Não, não, não Estar realmente o divino Agora eu viver atrás de um misticismo De isto, aquilo Promessa A compra de Deus Isso eles não tinham Naquela época era isso Acredito que os dois não eram desse jeito Mas tenho certeza que eles acreditavam numa força maior E se encantaram quando o druidismo retornou na forma de espiritismo Kardec viajava muito visitando as casas espíritas dando cobertura aos centros que estavam se formando Essa atuação da Amelie nas viagens espíritas de Allan Kardec Qual era? Ela ficava dando a cobertura também na codificação? Ou viajava com ele? Tem alguma notícia? Eu não encontrei nas viagens espíritas Mas eu tenho a impressão por conhecer o amor do casal Que sempre que possível ela ia junto Mas como ela também tinha o trabalho dela Independente do de Kardec Talvez muitas vezes ela ficasse no trabalho dela Com os alunos que ela amava tanto Naquela época ela não usava palmatório Ela esperava os alunos e recebia com um abraço Agora nós vamos falar de fofoca É um programa espírita Porque o espírita também gosta de fofoca Tem uns que até gostam de fofoca Por exemplo, adentro do meio Que alguns espíritas até aceitam e gostam dessa Que sobre comentários que Amelie e Kardec não viviam como um casal Mas apenas na aparência Há algum testemunho deles particular Que isso acontecesse? Alguma confidência de Kardec Ou de Amelie que diga isso? Eu acho que querem transformar Kardec num papa Que tem que permanecer longe de mulher E Amelie numa freira Que não pode se relacionar com homem Casaram, tem documento, viveram como marido, mulher É criação, é lei divina Como Paulo de Tarso diz Não existe nada impuro Deus é que faz as coisas impuro Deus fez tudo puro E viveram muito bem como marido e mulher Eu não achei nada que falasse Porque é tão difícil Desde que houvesse uma confidência deles Não, quem falou isso Se fosse naquela época Devia ser processado Porque é uma calúnia grave E que diminui Uma vida íntima E diminui a grandeza do Kardec A vida sexual dos dois E seriam dois façantes Fingiriam pra quê? Não estavam fazendo nada errado E ainda mais Há espíritas que disseram que o Chico disse Eu não sei Mas por isso é que vai aí fofoca Mas como nós estamos falando Do casal Essa fofoca ronda E já se perguntou Nena, você sabe de alguma coisa? Não, não sei Nada da vida íntima desse casal Não li lugar nenhum da vida íntima do casal O momento teve fama E garanto que eles nunca foram se confessar com ninguém Que eles vão confessar Então, pelo amor de Deus Não se metam na vida do casal A gente Vida de marido e mulher Ninguém mete a colher Por isso é que eu falei Que agora era uma pergunta de fofo TV fama Eu não vi nada na obra Eu não soube de nada E quem me perguntou Diz que eu também não tava lá Não sei E uma mentira desnecessária Não, é uma mentira Alguém é capaz de escrever um livro e render Isso daí E vende muito Como a Milet Quando ficou viúva Deu prosseguimento a obra do marido Kardec Que mulher maravilhosa Ela auxiliou Didier na publicação de obras póstumas Ela continuou na sociedade fundada por Kardec Por ela também Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas Mas os anos estavam passando Ela já estava com 88, 89 anos Começaram a perturbá-la Os auxiliares mesmo de Kardec Não se conformavam com uma mulher Que se impunha Que sabia das coisas Que era capaz de administrar com sucesso Ela administrava sua herança Que ela ganhava dos pais Casas alugadas Deixaram uma pra um senhor que precisava Ela administrava o fundo pra ajudar a casa espírita E começaram a querer tirá-la Inclusive a maltratá-la E ela como já tinha mais idade Depois estava um pouco adoentada Uma amiga foi morar com a Amélie E ela começou a se afastar da sociedade de estudos parisiense Mas sempre que necessário Ela estava pronta A trabalhar, a falar alto A continuar a coordenar Vamos a um breve intervalo Voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas Associações, livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da Estação Cé do Metrô Voltamos com Vida Além da Vida Hoje conversando com Heloísa Pires Como a Amélie defendeu Kardec e o Espiritismo No processo instaurado pelo Ministério Público da França? Instauraram o processo porque um fotógrafo que dizia que tirava fotos de indivíduos desencarnados Ele depois foi pego fazendo fraude Ele fazia os bonecos e colocava A Amélie na realidade não tinha nada com a história Ela estava mais afastada porque na sociedade ficavam com inveja, ficavam com raiva Ela se afastou Mas ela foi chamada como testemunha E o juiz, que não sei porque também implicava um pouco com o Espiritismo O juiz aproveitou tentando atacar Kardec E ela o defendeu de uma forma brilhante Foi ela também quem organizou o livro Ovas Pós Foi ela com Didier E quando o juiz perguntou para ela Por que seu marido usa pseudônimo? Porque ele está se escondendo do quê? Aí ela, muito inteligente, ela responde Mas tantos autores usam pseudônimo e ninguém considera errado Meu marido nunca fez nada errado E na Inquisição também ela foi chamada, né? Isso eu não sabia Mas, exatamente, foi a tal história do pseudônimo que ele usou Ai, que bobagem Então, para eles, isso daí Eles queriam denegrir, Kardec Claro Por que a Amélie não conseguiu preservar a pureza da doutrina espírita Na sociedade espírita de Paris? Porque não deixaram, praticamente se uniram e quase expulsaram a Amélie Gabriel Boudet Eles não admitiam que uma mulher desse ordens Que uma mulher fosse mais inteligente do que aquele grupo Que uma mulher trabalhasse para manter a obra do marido daquela forma E a Amélie, nessa época, tinha herança de Kardec A sua própria aposentadoria como professor em Paris E as casinhas alugadas do pai Então, isso ainda os irritava mais Porque um dos que mais atacavam a Amélie Foi morar numa das casinhas, gratuitamente, que ela herdava do pai Além de tudo, segundo o Roque Jacinto Ela gostava de ajudar a pobreza Levava cestas, como diríamos agora para a pobreza Cestas básicas Então, ela era inteligente, forte, abonada Era rica, podia ajudar a sociedade E provocou inveja e mal-estar Preconceito com a mulher vem há muitos séculos E a gente observa que hoje o preconceito nas religiões é muito forte Nossa Não é só do religioso para com o religioso É do religioso para com a sociedade É verdade O preconceito do religioso para com a sociedade é importantíssimo Agora, a sociedade é preconceituosa também Também Alimenta isso As próprias mães educam seus filhos, homens De uma forma mais carinhosa do que as mulheres Um grande número de mães E acham que as mulheres, de certa forma, são inferiores É difícil tirar isso É porque dentro da nossa cultura Está arraigada que o homem é o protetor da família Isso vem do tempo monárquico, dos direitos do varão Então, é muito difícil a pessoa arrancar das comunidades A gente vê que os preconceitos da mulher são muito fortes Minha mulher aceita uma grande maioria Algumas apanham do marido e não querem nem que dar queixa na delegacia Outras vão dar queixa e estão maltratadas Então, é uma sociedade ainda em construção Que realmente precisa da reforma moral Há alguma comunicação do espírito da Melibudê Após sua desencarnação Que eu saiba não Você sabe de alguma? Não Eu não ouvi Eu também não É por isso que eu acho Muito difícil aceitar Aquilo que nós brincamos como fofocas Porque O que a gente diria? Que seria coisa de comunicação isso daí? É, não, não É difícil aceitar A Melibudê, afinal, teria realmente se tornado espírita Há algum dado sobre isso na história do espiritismo? Meu Deus, se ela está acompanhando Kardec Se ela está trabalhando na Sociedade de Estudos Parisienses Se ela várias vezes participa de reuniões, de tudo Se ela ajuda na publicação de obras póstumas É claro que ela é espírita Por que ela faria tudo isso? Ela é uma mulher de opinião forte Que se não concordasse com Kardec Não o seguiria Ela se tornou espírita mesmo Porque ela veio de épocas milenares Ela veio crescendo através de experiências Nas quais os conceitos espíritas faziam parte da cultura Agora, existem textos referentes à participação de Amélie Na época da codificação junto a Kardec Ou ela se omitiu a registrar estes textos? Ela nunca se preocupou com ela Ela sempre quis registrar a doutrina O trabalho do marido Mas é claro que se ela estava cuidando do trabalho Ela não era secretária Ele tinha dois secretários Mas dependia também do auxílio de Amélie Porque era enorme o número de cartas O trabalho era para gigantes E Amélie esteve sempre ao lado dele Colaborando e participando Isso está nas várias pesquisas Desde Madame Kardec até Henri Sos Até Roque Jacinto e Moreo Ela estava sempre trabalhando E era uma mulher de trabalho E sendo uma mulher de trabalho Dentro da doutrina Não se estranha Que tenha passado cento E tantos Mais de um século E pouca gente estude a obra Através dela Não Mas não se estranha nada Porque Maria de Nazaré Demorou séculos para ser considerada Maria de Nazaré Como mulher judia Numa época anterior Muito longe Ela ficou Tentaram apagá-la de todo jeito Inventaram até calúnia Uma certa época E só depois Com o tempo É que começaram a considerá-la E as mulheres Antigamente Tentavam abafar Tentavam apagar Teve uma pintora Artemisia Que na Inquisição Machucaram Porque ela foi estuprada E a mulher aqui Era castigada Esta mulher Como pintora Dizem que é uma das maiores Eu vi em Arte 1 Ela ficou apagada Mais de 150 anos Agora a obra dela Começa a ser reconhecida E outro grande número De pintoras Apagaram Naquele século Só os homens Só os homens Artistas Mas elas apareciam Essa Artemisia Tem quadros lindos Ela teve coragem De se separar Do marido Que o pai escolheu Mas apagaram Tiraram da história Agora a Arte 1 Lá fora Estão fazendo Ela voltar Os quadros São magníficos Mesmo na música Também Na música Nós só vemos Os grandes compositores Porque não deixavam A mulher participar Procuravam afastá-la E quando ela conseguia Quebrar barreiras Eles tiravam O nome da história Na religião Na religião católica Pode ter havido Alguma influência Também nesta época Porque quem mais Aboliu o papel Da mulher Também foram Os católicos Inclusive aceitando A lenda de Adão e Eva Que acaba com a mulher É verdade Se Eva não tivesse Oferecido A maçã A Adão Nós não teríamos Que trabalhar tanto Hoje inclusive Essa lenda da maçã Está sendo desmistificada Pela igreja Porque ficou muito feio No paraíso E depois Que paraíso E que cidade era essa Que já haviam filhos Em outra cidade Então essa lenda ficou Que foi aceita Exatamente Talvez Para deixar A figura da mulher Muito abaixa Perigosa Perigosa Nas tentações No sexo Hoje também Nós sentimos o seguinte Não é, Heloísa? A mulher parece que existe Um certo rancor Dessa época É claro Sempre Todo sujeito escravizado Aceita Durante muito tempo Mas depois Começa a analisar Agora Interessante Que Tentarem fazer Da mulher Uma bruxa Paulo de Tarso Já disse A tentação Não foi Eva Que trouxe A serpente Estava no coração De Adão Olha que cabeça linda Cada um Tem suas tentações Seus defeitos Suas necessidades Ela também Talvez foi Hoje A gente está vendo Que estão se redimindo Muito Nós sabemos Que todas as religiões Está Se bem que o homem Está com dificuldade De ceder esse lugar Claro Há muitos anos Foi Séculos Mas hoje Me encanta Um grande número De pais Homens Sozinhos Com os filhinhos Enquanto a mulher Trabalha No shopping Eles trocam Fralda Eles dão comida Então está havendo Uma sensibilização Maior Antigamente Alguns já conseguiam Hoje está aumentando O número Felizmente Mas por exemplo Esse texto Referente A participação Da Mille Na época Da codificação Junto a Kardec Nós falamos Agora que a obra As póstumas Foi muito Por ela Mas exatamente Não se divulga Muito Essa participação Dela Nesse texto Mas se escondemos Até grandes Pintoras Se colocamos Embaixo do tapete A termisa Tem uma outra Aberta É uma coleção De mulheres Ninguém sabe Que ela participou Tanto em obras Não E nem sabe E nem sabe Como ela participava Na sociedade De estudos Parisiense Agora Fomos lhe tirar Até Vamos dizer A intimidade Sexual Na cama Com Kardec Nem isso Queriam conceder A ela Nem isso Poderia ser conceder Porque Kardec Era santo Então Ela seria A Eva No paraíso De Kardec Que não podia Dar maçã Para Kardec Que coisa de louco É uma injustiça É uma calúnia É uma calúnia Para Kardec A gente observa Não se dá O lugar a ela Como devido E as honras Da participação Na codificação E o direito De ser Amante Mulher e esposa De Kardec Também tiraram Também lhe tiraram Ela ficou Como uma Secretária Uma bússola Olha A turma é difícil Então Quando nós desencarnarmos Nós vamos tirar isso A limpo Viu Eloísa E vamos perguntar O Chico Se ele disse Alguma coisa Coitado O Chico está rindo Eu adoro O sonho Que você teve Lá só chega o amor Na região onde ele está O resto é bobagem Isso daí Eu fiquei muito preocupada Com coisas que surgiam E cheguei A ficar até doente Então Tive um encontro Na madrugada Com o Chico Ele sorria E dizia pra mim Por que você está Preocupada assim? Aqui onde eu estou Não chegam Essas coisas É bobagem Não sofra por isso Ai que lindo Então eu acordei E pensei Realmente uma tola É por isso que nós estamos Falando agora Com essa graça Das fofotas Rindo Porque o ser humano Às vezes está Num nível Como disse a doutora Dana Zohar Ela pede que consigamos Desenvolver a espiritualidade Os pontos de luz Ela é física Da aula em Londres Na faculdade de físico Universidade Ele escreveu O ser quântico E ela diz A sociedade humana É estupidamente baixa No desenvolvimento espiritual Vida além da vida Chega a seu fim Mas vamos estudar A vida de Amelie Dubé Que é riquíssima também Até a próxima semana Se Deus quiser A vida de Amelie Dubé 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 A vida de Amelie Dubé